Oi pessoal, hoje eu vou fazer um bolo simples, mas é um bolo muito gostoso, que é um bolo bolo formiga. Eu coloquei no liquidificador três ovos e agora eu vou colocar um copo e meio de açúcar. O copo é de 200 ml. Vou colocar também um copo de leite, agora eu vou colocar um copo de óleo e aí eu vou levar para bater. Agora sim, eu já bati e aí eu vou colocar numa vasilha e agora eu vou colocar a farinha de trigo. Primeiro eu vou mostrar como que eu unto a minha forma. Eu peguei uma espátula, essa espátula é mole, então ela facilita a gente a untar a forma. E aí eu tô untando com manteiga e também já liguei o forno para ir esquentando. E agora sim eu vou colocar a farinha de trigo. Eu tenho três copos de farinha de trigo, eu vou colocar essa farinha de trigo aos poucos, só para não empelotar e fazer aquela pelotona final de uma vez. Então fazendo assim aos poucos, vai dissolvendo a farinha de trigo e aí vai ficar mais fácil para deixar a massa lisinha. E aí você mexe até a massa ficar assim, bem lisinha. Essa não é uma massa mesmo muito dura. E se você, se a farinha não tiver fermento, você coloca uma colher bem cheia, uma colher de sopa bem cheia de fermento. E a minha farinha já tem fermento. E aí eu coloquei também um copo de granulado, né? De chocolate, que é o que vai fazer ficar parecendo que tem formiguinhas no bolo. Não mexe muito, né? Para não dissolver o chocolate. E aí eu vou colocar na assadeira. E vou levar para o forno pré-aquecido. Lembrando que o forno, ele não pode ficar muito quente. Então eu costumo assar o bolo no forno médio. O meu forno, ele é muito alto. Então eu costumo assar no forno médio. Então eu vou levar para o forno e daqui a pouco eu volto com o bolo assado. Então, num toque de mágica. Pronto, o bolo já está assado. E ele queimou um pouco, porque eu esqueci de abaixar o fogo, gente. Então meu bolo queimou. Mas olha como que ele ficou bonito. Por cima. E agora eu vou tirar um pedaço. Eu não marco o tempo de forno, tá? Eu só deixo ele ficar bem encoradinho por cima. E aí eu vejo se já está assado por cima, né? E retiro. Se você gostou da receita, já deixa um joinha. Se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Então eu vou mostrar aqui o bolo. Como que ficou. Como que ele fica por dentro. Então, deixa eu pegar aqui o melhor ângulo, né? Ó, bem macio. E aí olha como que ele fica. Parece que tem formiguinhas, né? E são os pedacinhos de chocolate. Então, esse é o vídeo de hoje. Tchau e até o próximo vídeo.